Lembra-se dos irmãos que andam na subida Tenha compaixão Tenha compaixão É tão triste ver desvanecer Assim o sonho de um grande país Até quando for prevalecer No mal da corrupção esta nação Será infeliz Corups, corups, corups Corups, corups, corups Corups, corups, corups Corups, corups, corups É preciso compaixão Parar com esses irmãos que Trazem esse mal em si Por muito tempo sofreram As marcas carregaram de sua Ação aqui Corups, 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 corups Corups, corups, corups Cρηama, corups, corups, corups Pela-ação Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau